Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala, Manteus e eu, gente, não esquece de dar mais um futuro no meu canal De Minecraft Walk Digital E eu saí da casa, volto? É, agora não vai dar uma volta, não vou voltar não E galera, hoje nesse episódio aqui A gente vai fazer umas mudanças aqui Vocês estão vendo que tá feio Um celeiro tá aqui O outro tá ali O cercado, né, pra fazer mais O outro tá ali E a plantação tá aqui Eu quero fazer o celeiro Bem aqui Bem aqui onde tá A plantação Então eu vou tirar a plantação inteirinha daqui Eu vou tirar inteira Então, vamos começar E eu vou acelerar o vídeo E algumas partes aqui Porque senão vai ficar muito ruim E galera, eu também queria avisar Que eu fui lá com o Open Nether Pra tentar pegar É, pau de Blaze O negócio lá do Blaze Pra fazer Pra mim Tentar fazer um baú do Ender Não deu certo Então Né Porque eu morri Blaze junto com o esqueleto lá Fica muito ruim Sabe como é que é Sacrificio Eu consegui esse arco aqui Pra ter ver que ele tá usado Bem usado Inclusive Esse aqui Eu vou ficar com cerca Pra burro E ver No próximo episódio Galera Pronto galera Já volto Volta aí galera A gente tinha me ligado aqui Então galera Eu vou fazer um cortezinho Aqui Vocês não vão querer ver Eu tira toda Essa plantação Voltei Galera A gente vai voltar Lá pra construção Da fazenda E tá chovendo Pode dar Eu digo Que é chato O barulho De churinho E sim Galera Eu tirei Um pack Eu tinha um pack De cenoura Pelo visto Eu acabei De tirar outro pack Tá com só Pack De 64 Mas Acho que Todo mundo sabe Diz Deixa eu pegar esse tema Aqui Porque eu não tenho Um potente Nossa senhora Se acertar um creeper Eu sei pra que não Mas se acertar um creeper Não tô ferrado Porque eu não vou te matar Eu vou morrer feio Tardinho de mim Descrito Se eu tivesse fodido Eu ia com infiação Olha eu acho que eu vou dormir Porque é praticamente a noite Então Galera eu não esqueci Que eu tenho que arrumar a tv Lá Mas Pera aí galera Eu vou fazer o seguinte Esse vídeo tá com quantos minutos Sete Eu vou dar uma travada Eu vou dar uma travada aqui Pra mim tirar aquilo ali E arrumar o terreno Pera aí Bom Vamos começar essa construção Limpei todo o terreno Demorou a beça Deixa só machado O arco Vou pegar a escanda Vou pegar a escanda Vou fazer assim aqui Aqui tem um portão Um portão E aqui Aqui Porém E aqui E aqui Olha aqui apando E aqui curva e aqui um, dois um, dois aqui Eu vou fazer o meu celular, eu vou fazer o meu celular. Deixar um pouco. Tinha um pouco mais. Viver com uma caça aqui. Deixar um pouco. Deixar um pouco. Deixar um pouco. E se eu ver que se eu achar que fica muito baixo, eu mudo. E eu não tô com nenhuma cama aqui. Tem três aqui, eu vou achar o verde depois, vou pegar a cama aqui. Aconselho a sempre andar com uma cama aqui, quando você não vai. Aconselho a sempre andar com uma cama aqui. E depois, eu não posso ficar muito baixo. espelhado, baixo e cinza com o mesmo óculos e ao longo do nível que vocês me deixem aqui vocês acharem que vocês ficam muito baixo com o outro vou deixar esse aqui pode deixar aqui venho aqui deixa passar aqui por trás e galera como eu estou sem ganhar as conquistas eu perdi minha conta no miniplex então vou ter que jogar sem conta se eu for gravar skywars ou algum minigame mas eu acho eu não vou voltar a me registrar então como eu acho que isso vai demorar um pouco é a gente joga no meu nome sem ter instagram e aí 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 que e aí e aí e aí e aí Deixa esse like, falou!